E boa dia, maldinha, como é que é? Estamos aqui então com mais um vídeo-exito aqui de Buzz Simulator 2021. Bom dia, estamos aqui com o Volvo, desta vez já não trazemos o Volvo há algum tempo. Estamos aqui com o Volvo, aqui com o reclamo aqui da praia, ok pessoal? Isto é um reclamo de praia e blá blá. É basicamente o reclamo que nós fomos um bocado obrigados a pôr. Enfim, maldinha. Pessoal, nós vamos fazer uma rota aqui circular nesta cidade aqui, ok pessoal? Nesta zona. Fazer uma rota aqui circular e bora lá. Já lá vem um Buzz, então vou já tirar o meu, porque senão o queitado fica parado atrás de mim. Já estou a tirar colega, já estou a ir a tirar, calma. Respira que isto já, já vamos aqui fechar a porta aqui do Buzz e tudo. Bem, é que eu tenho que pôr-me aqui sentado aqui mesmo, assim, e vamos lá embora aqui, porque o queitado está atrás de nós à espera. Isto aqui dá a volta lá acima. Se calhar estamos aqui, também dá. Ih, também dá para dar aqui. Vamos ficar aqui atrás aqui, bem que estamos aqui mesmo. Também, para endereitar aqui a minha cadeira, que isto é importante estar direitinho, que é para conseguir acertar os pedais. Vamos já pôr aqui a rota 67, 67, com o Volvo da 67. Para aí que já devemos ter passado até aqui. E bora lá. Ah, estamos a mandar aí para cima. Pá, deve iniciar lá atrás então. Bora lá então, pessoal. Vamos lá aqui já iniciar. Isto também só dá aqui uma voltinha aqui pequena, portanto não é, não vai ficar muito grande o vídeo, acredita. Porque a voltinha não é assim tão grande. E como eu nunca junto duas rotas, né. Quer dizer, já juntei uma vez as urabanas, mas estas aqui eu acho que não vou juntar. Porque também assim fica muito grande o vídeo, então assim fica mais pequenino. A 66 é que nós fizemos no outro dia. Olha, isto depois aqui é rápido. Ai ai, vai lá pessoal. Isto que é já aqui, é aqui a paragem A1, não é aqui. Tem que estar já aqui. E já aqui está um cadeirante, então já tenho que abrir as portinhas aqui todas. Acertar aqui o letreiro. Ver aqui se o letreiro está certo. O letreiro está a 67 para o S. Ai ai vida. Então vamos lá. Ok, eu quero uma passagem. Lá atrás suponho que o cadeirante já tinha subido. Pelo menos eu abri a rampa. Portanto, enfim, se não subiu devia ter subido. Pelo coitado, eu tinha lá a rampinha lá aberta. Também não posso estar assim para a espera, né. Espero não levar a multa. Porque o sinal está a valeranja. Este cão vem da esquerda para a direita. Ele ainda arrei. Pegar as pegas aí, né colega, pois. Também tem assim meio tipo como eu. Mas é porque, não é porque tinha aqui para a gente, então já. Ai, ticket. Calma aí. Caraca, pessoal. Está bem da calor. Está bem da calor, vocês não têm bem noção. Ai ai. Quer dizer, possivelmente está aí, né. Os pratos. É verão, é verão. Ai daí, toca mais. Desculpe lá, colega. Desculpe lá. Ele está todo contente. Ele tipo, ah, recebi dinheiro para ir para o café. Que bom. Tem que ir para esta via. E esta carrinha quer ir para a direita e está aqui parada. Andar aqui devagar. Estou a assar ao máximo, mas pronto. Mas demora até pegar ali o fogo. Malados. Alguém que estamos aqui. Bom time. Eu tenho sempre um bom time. Na última rota que fizemos íamos adiantado 5 minutos. Portanto está tudo bem. O meu time é aquilo que as pessoas que mais não gostam que perdem o base. Então, não se me faz mais. I foda e tem maker. Eu posso pegar. Um tempo. Uma eu sei lá na minha rua... Mas eu tenho lá. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Isto é uma rota circular então é capaz de ser bem rápida, isto aqui é 10 minutos, a rota, uma rota disso. Está a vir ali um bus, nós vamos entrar aqui, este lagou foi para nós, pois isto deu aqui um lagzinho e já me ferrou com isto. Aí vai a nossa, vamos deixar ela aí na frente que nós vamos adiantar-nos. Não vai parar mas não faz mal. Isto é o que nós fizemos no vídeo passado. Este é por causa deste bus virar aqui, que eu lembro-me de ter entrado aqui por isso. Já vai ligar que eu pisco. Ah, já tenho agora. Vamos lá com isso pá! Não é porque eu tinha a pisca ligada se calhar. Eu apaguei a pisca ou falou. Deixa eu fechar aqui o meu vidro que eu vou... Ah não, vai mesmo fechado, ok. Vai bem, então vai bem. Olá! Estão lá para estes tares super caraças. É entra que eu quero fechar a porta. O gajo está lá na outra pragem onde eu quero ir também. Mas já deve estar a bazar. Ah, é isso aí eu paro. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Já, as vezes eu até paro ao lado e abro as portas e tal, mas já. Hoje não estou com vontade disso. Descalando. Se eu começar a ficar atrasado tem que passar ao lado e pegar os passageiros aqui ao lado. Ah, não? Já está a fazer pisca. Estava a ver que não ias. Ah, eu quero ouvir-a logo aqui, pois é. Estava a fazer praticamente o mesmo caminho que nós, por agora. Estava a fazer praticamente o mesmo caminho que nós, por agora. Estava a ver que nós estamos a fazer. Ah, cadê a entrada ali? Não viro cadê a entrada ali. Não viro cadê a entrada ali. Estava a carreira ali. A outra base já virou ali para o lado, acho eu. Já vai aqui ao lado aqui a passar e nós vamos para este lado aqui. Perfeito, pois, pois, as posições aqui do base, maldades, eu estou sendo sempre bem, é, maldades pessoal, claramente que eu estou sendo sempre bem o base, ai ai, só que não. Já vai, olha lá. Senhor, não se metta na passada que são pregores. E a passada que apareceu. Porque eu tenho aqui que é cheio. Ai ai. Amém. 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 Aqui vai outro base que está aqui a dar a volta. Já ia fechar ali a parte. Olha lá, colega, já foi. Licença. Tomas atrás de nós. Ah, é o vovozinho que estava lá. É o par aqui na mesma praia entre nós, acho eu. Já parou. Olha lá, maltinha. Epa, é aqui só por causa de dar tempo para abrir ali a curvinha. Ticket. Ah, queres um ticket. Ah, o gajo não quis ver nada. Tem que dar a piscar aqui, vai lá. Colega, anda lá com o Jeep, para tal que fos. Bom time, pois. E tive a parada atrás do outro base. Bom time, pois. E tive a parada atrás do outro base. Acho que a próxima já é o ponto final. Maltinha a princípio. A próxima já desceu o ponto final. Não, ainda não é o ponto final. Ainda não é porque a máquina ainda não disse. Ah, não. Agora já disse, acho eu. É, agora já disse, ok. Tem que me assinar aqui a dormir. A dormir ainda por cima sem bilhete. Estás bem, estás. Bem, maltinha, chamar aqui a outra motorista para levar o bus. Não, já cá está, está-se a sentar. E bora lá, maltinha. Bem, vou terminar o vídeo por aqui. Ok, pessoal. Bem, fiquem com vocês. Tchau, tchau, tchau.